Gente do céu, olha quem tá aí no viajo aí ó Vou chegar mais perto aqui pra mostrar pra vocês Olha aí gente, ó Eita, amiga Se os cachorros tivessem indo comigo agora eles iam se ferrar, hein Os cachorros já chegam correndo e pulando dentro da água E essas bichas aí adoram comer um cachorro, hein Cachorro é o prato preferido dessa bicha aí, ó É cachorro, é capivara, é porco que entra aí beira no rio Pato que for tomar banho aí, ó Deseu que chegar também Ali eles pegam até boi grande também, só que não conseguem matar, né Mas se for no lugar fundo No lugar fundo ela faz um estrago Parece que tem outro trem passando ali do outro lado Parece que eu vi outro voltando ali Naquele cantinho ali, ó Rapaz, isso aqui perigo, hein Isso aí é um fiotão, esse fiotão deve dar uns 3 metros, 3 metros e pouco, 3 metros e meio Mas aqui a gente encontra entre 6 metros, 6, 7 metros É perigoso, hein, gente Eita, tem, tem Tchau, 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 tchau